Meu, é um carrinho da hora meu, eu teria um foco, tu não teria um foco vindo E aquele cara do primeiro episódio, que é cadeirante Nooo, por que não? Aquele cara que é cadeirante, botou um nitro no carro e saiu empinando o bagulho Muito louco Então uma nova edição, você sabe, tem que upgrade para o ProL every now and then para a casa E para o audio, você tem o Harman Koden Sound 6 3, e isso é provavelmente uma das coisas mais carregais do set de Koden, com um PC embaixo da sua mesa, dentro da Ryzen 5 2600X CPU, com bastante cobertor Tem 16 G de G.Skills, age, o que você não consegue, eu nunca mais não sei Oleg, 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 alô, 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 ala, tem o player ali cara, isso Com um Galaxy GTX... O cara entra aqui Mano, Thiago Leandro, Thiago Leandro, show me love, sem pinggola, pinggola ao quadrado, pinggola, pinggola Pentei no microfone, pentei meio pinggola, Legendary, The Legend, Hariero, dano sujão, anã Eu troquei o nome da amiga da minha irmã pra pingolinha Porra velho, vai tomar no cu cara Tô dirigindo num teclado e consigo ser menos tonggola que o cara, não é possível Mano, o cara, o cara pulou na frente do meu carro velho Ah mano, não, não, cansei, cansei Por comparar esse Ghost Recon novo com o GTA V, ele é muito maior Ele é cagado porque, imagina, hein Tá doidão, tá doidão, tá doidão, né Céu, céu Nossa Bem-vindo, Júlio Vem-vindo, Júlio Vem-vindo ao Animus Eu não posso matar ninguém sem o progresso Nossa, banhos me tocaram PANGADO VARADO Aperto Vem-vindo, Júlio back off another 10 well we rolled up interstate 44 like a rocket sled on rails we tore up all of our swindle sheets and left them set a numslut how how that's so cool flashbacks everywhere ah smoke, flashback attack right through the flashback oh ah nice timey A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que é isso que eu quero aí? Eu dei um jump shot no HS pro cara, mano Tô no céu, tá fora Essa é a sua olvida Luz o céu, luz o céu Pegue esse 4x3, agora vai subir a costa Ou não, desceu o duter Obrigado, mano Eu vou subir céu. Vou subir céu. Vem pra lá, vem pra lá. Vem pra lá. Vem pra lá. E a Marata passou. Fala sua bomba. Ah, que ridículo, velho. Pô, é um fucking tiro na cabeça, velho. Por isso que é uma bala só. Hã? Tem um fucking tiro na cabeça, até de logo que o cara tinha que deitar. Pfff. Desmontou o cara. Desmontou mais uma, hein? Desmontou mais uma, hein? No click. Um cara falando que eu dava no click. Me agarrando no surf. Não vai se vocês vão passar do... Ah, já matou os caras. Ah, eu quero minha... 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 Todo mundo um. Tem dois atrás do meu... Pfff. Tavo. Barra da Hall. Negra. Não. Agora repills. Thank you. Thank you very much. Here another hit, t Entre. welche the other? Me deixei. Amor. Sawyer l Letят. Oh, não. Nikoni, Nikoni. Você quer ir ali, mano? É, não. Tipo, mais precisa do que ela é. Do que ela é. Daí eu ganhei esse parado. Quanto dano será que eu dei nesse cara, mano? VENGANZA! Não avisa o que passa. Olha os três ali. Meu cara agora é só um. C4, C4 vez, C4 vez. C4 vez, C4 vez. C4 vez, C4 vez. C4 vez, C4 vez. Tem ali, tem ali, tem ali. Tá certo, né, ele. C4 vez. 1G aqui, então. C4 vez. C4 vez. C4 vez. C4 vez. C4, por favor. Tem ali, tem ali. БOT, vai tolla. Não são medo. Seleu, seleu Amigo Tengo a computadora